Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Também Quero. Eu sou a Elisa Custódio do blog Por Onde Começar 100 e eu vou trazer aqui pra você hoje uma receita pra você lucrar bastante nesse verão. Tá com vontade de ganhar aquele dinheirinho extra? Então cola aqui, que no final ainda tem bônus pra você. Nós vamos falar sobre preço, investimento e lucro. E na receita especial de hoje, você tá com a intenção de trabalhar com salgados na praia, fornecer, montar sua fábrica de salgados, vai ser uma boa, porque ela rende muito, ela é muito gostosa e vai te diferenciar como produtor de salgados, porque quase ninguém faz. Eu já testei, ela rende bastante. É uma novidade que eu tô trazendo aqui de primeira mão pra vocês. Você vai gostar dessa. Mas antes de irmos pra receitinha, você já deixou aquele like maneiro? Já se inscreveu aqui no canal? Pra quê? Pra que o YouTube te lembre todas as vezes que tiver novidades por aqui. Mas você tem que ativar o sininho pra poder receber de primeira mão, combinado? Então bora? Bora ser feliz? Roda a vinheta, pessoal! E você vai precisar pra fazer essa receita, uma cebola média, cinco dentinhos de alho, temperinho, eu coloquei aqui, dois envelopes, dois sachês de tempero pra salada, aqueles que vêm no envelopinho. Uma colher de páprica picante e uma colher de orégano. Sal e pimenta, uma colher também, uma colher de sopa, no caso de sal e pimenta, para um quilo de frango. Então a gente vai pesar aqui, 300 gramas de forma é aproximadamente o quê? 12 fatias. Não precisa tirar a casca, tá? Você pode processar assim mesmo, com a casquinha. Então aproximadamente, ó, 12 fatias, 307. 11 fatias, 280. Então eu achei melhor deixar 12 fatias. Eu vou zerar a balança pra mostrar pra você como que tira o peso do prato. No caso, o peito de frango já tá em cima de um pratinho. Então a gente vai tirar o peso desse pires. Como é que a gente faz? Primeiro você liga a balança, aí você coloca o peso do prato. Vai utilizar e aperta aqui, ó, tara ou tare. Pronto, não tá contando com o peso do pratinho. Então agora a gente vai pesar somente o frango. Vamos colocar aqui, pra ver quanto deu aqui, olha. Olha lá, aproximadamente 1 quilo. 1 quilo e 52 gramas. Ok. Nós vamos utilizar este. Agora nós vamos cortar em pedacinhos, tanto o peito de frango, quanto o pão de forma. E colocar no processador, com todos os temperos. Então vamos lá? Bora! E aqui nós já temos o peito de frango triturado, com os temperos e a cebola. As 12 fatias de pão de forma. Nós vamos acrescentar aqui, pra hidratar esse pão de forma, antes de misturar com o frango, 240 ml de leite fervente. Você vê que tá saindo fumaça. Super quente. Fervente mesmo. E vamos aguardar um pouco, até hidratar o pão. E nessa parte, nós vamos utilizar um ovo, meia xícara de leite, um envelope de tempero pra salada, aquele que vem no envelopinho verde, pra que a gente possa temperar o quê? A nossa farinha de rosca, né gente? Olha que bacana. Essa foi a farinha de rosca que nós fizemos. Você pode guardar assim, num pote com tampa fechado, e temperar só a parte que você vai utilizar. Aqui nós temos já o pão hidratado. Eu dei uma mexida nele, olha. Ele já tá hidratado. E o frango, batido, triturado já com a cebola, e todos aqueles temperos. E agora que a massa ficou pronta, nós vamos padronizar antes de empanar. É bom ter uma balança, pra que a gente possa pesar, e eles fiquem todos padronizados. E eu vou pesar 50 gramas. E agora você vai precisar de um palito, e um requeijão cremoso. Mas é opcional, tá pessoal? Requeijão cremoso. Pra que o seu salgado tenha um diferencial, uma surpresa aqui pro seu cliente, quando ele estiver na praia, naquele calor, tomando aquela cervejinha, ou aquela água de coco. Naquele calorão, você chega com esse salgado, assim, como quem não quer nada. E vamos moldar aqui, como se fosse uma coxa. Ok? E agora vamos passar aqui no ovo. Empanar e congelar. E no final desse vídeo, vai ter um bônus ainda pra você. A precificação, quanto você gastou, quanto você investiu, né? Qual foi o valor do seu trabalho, e o seu lucro. E aí E aí E aí E aí E aí Se você também quer ver sua receitinha por aqui, eu te convido a enviar aqui no grupo Melhores Amigos do WhatsApp. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição do vídeo e você pode enviar a sua receitinha e vê-la por aqui no nosso canal. Bacana, né? Ah, ainda tem um bônus pra vocês. Eu desci aqui pra buscar farinha de rosca pra fazer o empanado dessas receitas de salgados, mas tava em falta. E como eu tenho bastante pão aqui em casa, eu vou fazer com vocês também o quê? A farinha de rosca, né, gente? Vamos preparar aqui uma farinha de rosca, temperar, tipo farinha panco, um pouco mais grossinha, para que os nossos salgados fiquem ainda mais deliciosos. Pessoal, olha só. Eu assei na airfryer 10 minutos de um lado, aí eu virei e deixei mais 10 minutos do outro. Mas você pode fazer também no forno convencional. Só vai demorar um pouquinho mais, uma meia hora. Olha como que ficou sequinho, ó. Duro? Duro, sequinho. E agora a gente vai bater no liquidificador pra fazer a farinha de rosca e empanar o nosso salgado. E depois de bem batido no liquidificador os pães torrados, você vai utilizar um sachê, um envelope de tempero pronto. E a farinha de rosca, que já tá prontinha aqui, no jeito pra ser usado, nos seus empanados. Sem se preocupar. Se não tiver farinha de rosca, não tem problema. Remexe aqui pra temperar, né? Pegar bem o tom perrinho. Pessoal, agora a gente vai levar pra aquela panelinha de fritura. Comenta aí se você também tem uma panelinha específica pra fritura na sua casa. Porque aqui eu coloquei de fritura da Tramontina, meu Deus, não consegui limpar mais. Então a gente vai nessa panelinha antiga mesmo. Bastante óleo, óleo novo, tá, pessoal? E colocar pra fritar nossas coxinhas cremadas. Ela tá bem douradinha, olha só. Vai tirar a dourada. Levar pra escorrer. Depois embalar no papel alumínio. Pra ela permanecer quentinha, você entregue ela assim pro seu cliente. Aí na praia, nos clubes, nas festas, nos eventos, no carnaval. Se esteja quentinha, o que você vai fazer? Assim que ficar pronta, você vai envolver aqui, olha, com papel alumínio. Deixa o cabinho aparecendo, tá? Olha, tá quentinha. Aí é só colocar no isopor e ir pro evento ou pra praia pra você vender a sua coxa creme. E se for pra você consumir em casa, o que você faz? Além do requeijão, catupiry que tem dentro, que pode ser um requeijão simples ou um catupiry. E atenção, gente, são cenas chocantes que vocês vão ver agora. Olha só isso, gente. quentinha com esse requeijão. Muito, muito, muito gostoso. Muito mesmo. Gente, façam aí, tá? Compartilhem. Faça com a garotada. Faça ainda nas férias. Faça depois das férias. Faça pra lanche. E comenta aqui, tá? Com a gente. Como ficou sua coxa creme. Pessoal, então eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo programa. E comenta aqui, tá?